Ilíada, há algum processo para a geração de novas ideias? Sim, o processo criativo. A gente diz que ele tem praticamente quatro passos. Porque a gente pensa em criatividade, fala, ah, gerar novas ideias, gerar novas ideias. Sim, isso é muito importante. Mas este é o segundo passo. O primeiro passo é a gente saber o que já existe. Porque você pode levar uma porção de tempo e redescobrir a roda. Não vale a pena. Então, nesse nosso mundo, de muitas possibilidades de contato, de pesquisa, a gente tem que saber quais são as respostas que já existem. Então, esse é o nosso papel de explorador. Explorar o que já existe. O segundo é o papel do artista. Aqui você vai, tendo já o embasamento do que já existe, a partir disso, gerar novas ideias. Ótimo, então você já fica num patamar superior para gerar novas ideias. Daí que você gerou ideias maravilhosas, incríveis, mirabolantes, você tira esse chapéu de artista e põe o do juiz. Porque você vai precisar de critérios para poder selecionar as ideias. Então, esse lado é um lado mais racional. E por último, você vai ter que colocar a roupa de guerreiro. Porque você vai ter que defender uma ideia nova. E uma ideia nova sempre incomoda. Então, a gente já tem muita força para poder implantar uma nova ideia. O processo criativo, então, a gente pode dizer, resumi-lo nesses quatro passos muito importantes. E aí E aí E aí E aí O que é isso?